E aí pessoal, hoje eu quero mostrar aí as primeiras forquilhas que eu fiz aí pro canal aí Eu tô aí pensando aí de começar a vender estilingue Aí quem tiver querendo comprar estilingue aí Eu tô avisando a vocês aí que eu vou começar a revender eles aí A minha primeira forquilha que eu tirei A minha primeirinha forquilha foi essa aqui ó Ela não era assim não, ela era uma forquilha simples A primeira forquilha que eu criei aí no canal pra mim começar a fazer os meus disparos aí, caçada Foi essa aqui ó, essa daqui é a minha guerreira Essa aqui eu não me separo com ela por nada Essa forquilha aqui é top, boa de mira demais Ela tá no ângulo certo aí ó E essa aqui pessoal, as segundas forquilhas que eu fiz Só no mesmo dia aí que eu botei no canal Essa aqui é aquela lá que eu cheio de detalhes aí que eu fiz aí ó Fiz até um vídeo dela aí pra vocês aí Ela não tá muito bacaninha aí pessoal Porque ela já tava desgastada um pouco aí, tava guardada aí Tava tendo um local bom aí pra mim botar elas aí Mas vou dar uma ajeitada nelas Essa outra aqui ó Outra forquilha aí com detalhe Essa aqui também No caso pessoal, eu tô querendo fazer umas forquilhas aí pra me revender aí Nesse modelo aqui, nesses dois modelos E nesse outro modelo aqui ó É torninhado ó Eu quero revender aí também Vai ser dois tipos de modelo aí que eu quero fazer Viu? Aí quem quiser comprar aí É só falar comigo aí ó Vou deixar o meu WhatsApp aí Viu? Pra vocês Minha outra forquilha também aí que eu fiz É de reciclagem Cano de PVC também ficou muito boa de mira Aqui na hora de amarrar o soro Essa aqui pessoal, é aquela lá que eu fiz Cabo de vassoura também ficou muito boa Fiz ela pro meu filho, ficou boa também Eu deixo guardadinha aí Viu? Essa aqui é aquela lá também que eu fiz ó Com a alça de uma pá Também ficou boa O ponto de mira dela ficou boa Viu? Isso aqui era de uma De uma selinha de bicicleta Duas de selo de bicicleta Essa daqui Também ó Sela de bicicleta Essa aqui já no caso o soro dela já era amarrada diferente Vocês já viram aí no canal Amarrada aqui no couro ó Ficou muito boa a pegada aí O modo de pegar Assim também ó Fica bom E essa outra aqui ó Cabo de vassoura também Eu fiz o mesmo dia que eu fiz essa aqui ó Mesmo dia Viu pessoal? Aí pessoal É Pois é isso aí Quem quiser comprar estilingue aí Vou começar a fazer estilingue novos aí Mesmo profissional aí Pra quem quiser comprar É Os estilingue vão ficar mesmo bonito aí Bem pintadinho no verniz aí Não se preocupa não Vai chegar Vai chegar em boa perfeição aí pra vocês Aqui é porque já tá muito dia guardado Já tá um pouco identificado Mas vai ter Forquilha top aí Mas no caso quem quiser É porque Teve alguém que perguntou pra mim Se eu não vendia Se alguém se agradou dessa forquilha Eu dou uma ajeitada nela aí Deixo ela mesmo bem bacaninha aí Então posso fazer outra do mesmo jeito aí Pra vocês aí ó Viu Vou fazer bastante dessas daqui Torneada Essas daqui também São muito boas na hora da pegada Ela fica mesmo segura na sua mão Essa Caidinha aqui ó Pro dedo aqui ficar mesmo bem pegado Aqui você tem dois tipos de De amarradinho de soro Pode ser Soro de tubo mesmo E fita Fitinha quadrada aí ó Fica top também É No momento eu ainda não fiz uns vídeos aí de fita pessoal Porque eu ainda não tô podendo ter ela aí Aqui onde eu moro A gente não encontra Se a gente quiser ter delas Tem que fazer compra online aí viu E agora no momento não tô podendo Fazer essas compras É Mas quem quiser também Quem tiver um estilingue aí com Com fita aí Que quiser fazer rolo comigo aí É só Só falar comigo aí no whatsapp aí Que nós damos um jeito aí pessoal É Não se preocupar não que a entrega vai ser Perfeita aí pra você Você não vai se arrepender não Viu Pode deixar uns comentários lá Tem essa aqui também ó Essa aqui é Essa outra mesminha que eu fiz aí também Essa torneada Vai ter esse modelo aqui também Aqui é porque É tubo viu Mas aqui você pode colocar também fita Fica muito bom Viu Olha aí pessoal É esse estilingue aqui É aquele É a forquilha torneada Ficou muito massa também aí Vai ter vários modelos aí Se você pedir aí Nós estamos aí disponíveis aí Eu tô disponível pra fazer O estilingue que você quiser aí Viu Olha aí pessoal Vou fazer uma amostra aí pra vocês aí Como essa forquilha torneada Ela é só boa Primeiro disparo aí Tô usando aí ó Esferinhazinha de 9mm É isso aí pessoal Vocês viram aí É A forquilha é muito boa É pessoal E tem novidade aí pra vocês aí Inscrito no canal A minha carta do Google AdSense já chegou Já fui pegar lá É Canal monetizado aí Graças a vocês também aí Por ter se inscrevido aí no canal É Graças a Deus aí ó Não vou mostrar aí o número do Do meu pinho aí pra vocês aí Porque não pode Viu Mas aí ó Carta aí já tá na mão E é isso aí E é isso aí Vai ter caçada também aí pessoal Vou começar a fazer agora Caçada aí de estilingue aí É No momento não tô colocando Muita caçada aí pessoal Porque é muita chuva Muita chuva aí Tá me dificultando aí Essas caçadas aí Vocês pedem muito aí Mas Felizmente aí Fazer o que né Deus é maior E E Com a vontade de Deus Ninguém brinca Vai começar a ficar enxuto aí As terras aí Vai ficar bom aí Viu Vou começar a fazer caçada Pra vocês aí Viu Viu